Chagas, nós viemos noticiar uma decisão da juíza Paula Casagrande da primeira vara cível de Sorriso que concretizou penhora de bens da ex-mulher do ex-deputado Mauro Sávio. O nome da ex-mulher é Dilaire Salete Daroite Sávio, ex-esposa do ex-deputado estadual e essa decisão ocorreu devido a uma dívida. Vamos falar agora sobre esse caso. A decisão determinava a penhora de apenas os móveis pertencentes às utilidades domésticas de elevado valor ou que ultrapassassem as necessidades comuns correspondentes ao médio padrão de vida. O objetivo é garantir o pagamento de 1,3 milhão de reais devido à empresa Miranda Incorporadora e Locadora de Máquinas Limitada. Já foi também informado que a dívida foi adquirida em conjunto com o Mauro Sávio por meio de uma nota promissória. Entre os bens apreendidos estão diversas joias também da ex-esposa do ex-deputado Mauro Sávio. A reportagem ainda apurou que Dilaire Salete cooperou com as buscas, inclusive indicando o cofre em que estavam os bens mais valiosos, além dos itens pessoais, como eletrodomésticos que acabaram sendo apreendidos também. Os itens foram depositados no Banco do Brasil e passarão por avaliação servindo para pagamento desta dívida. A decisão partiu aqui da primeira vara cível de sorriso da juíza Paula Casagrande e nós venhamos aqui informar sobre essa situação. Com imagens de Rafael Souza, Ronaldo Gasteira encerra as informações para o Balanço Geral.